Quem fica comigo, eu vai ficar com esse dinheiro todo. Abuzelho! Abuzelho! Ai, irmã. Ai, irmã, que dor, que doença desgraçada. Quando você compra uma lada, o que eu faço pra isso parar de doer? Para de reclamar! Para de gritar na minha vida! Cala a boca, põe isso aqui. O que é isso aqui? Bala de menta. Eu não tô com problema na garganta, eu tô com problema no ouvido. É, Chico disse, buro, buro. Isso é um tampão de ouvido, você não entende ironia, buro. O que é ironia? Para, põe isso aí e que você vai colocar aí no teu ouvido e você não vai ouvir mais nada. Eu não ouço mais nada, e agora? Se a pessoa falar comigo, o que eu faço? Você não vai fazer nada porque você não tá ouvindo, mesmo que você consiga ouvir, você não vai entender porque você não entende as coisas que as pessoas falam. Você é buro, buro! É verdade, eu sou buro. Agora vamos ver se isso aí tá funcionando. Abuzelio, Abuzelio, olha aqui pra mim. Tira. Deixa eu explicar uma coisa pra você. Cara, isso que eu tava até ela. Escuta uma coisa. Fala. As pessoas chegam, vão falar com você. O que você vai fazer? Você vai fazer assim, que sim com a cabeça. Tá. Só responde que sim com a cabeça já deu. Tá bom, você foi. Tá me ouvindo, tá me ouvindo? Tá me ouvindo, tá me ouvindo? Ei, Abuzelio, Abuzelio, você é um buro. Isso. Ei! Abuzelio, você devia usar fralda na cara porque tem um papo. Cara, eu vou falar. Abuzelio, você tem que usar... Sim! Abuzelio, você tem que usar fralda na cara porque tem um bafo e tem um gosto de merda. Sim! Pronto, pronto. Agora eu preciso falar pra Ferdinando que eu não vai devolver o dinheiro que ele gastou na palácia, ó. Sim! Abuzelio! Abu, tô querendo falar com você, ó. Vem cá. Tava louco, percorri o palácio inteiro se procurando. Olha só, louco pra te contar um negócio. É, Sanderson veio fazer uma super fofoca de você pra cima de mim. Logo de você. Eu adoro que a gente se dá super bem, né? Eu falei pra ele, imagina, não sei o quê, até parece. Abuzelio é um cara super maneiro e você tem maior cara de ativo, né? Não tem isso? É ativo. É. Eu sabia que você era um ativão. Eu vi você me olhando aquele dia na sauna. Você me olhou de cima, baixo na sauna, não olhou? Eu contei pra ele. Eu contei pra ele. Eu falei, Marcelo Médici, ele me olhou na sauna. De cima e embaixo. Esse cara é um tarato. Eu posso sentar no seu colo? Posso, Adi? Eu sento. Eu sento mesmo. Eu expliquei pra ele que eu adoro você. Eu ponho minha mão no fogo por você. Paulinho, o Serra, não sei o quê, não sei o quê. Aí ele vem com um papo, ah, é. Mas eu sei que ele é homofóbico. Aí eu falei, cara, é muito difícil ele ser homofóbico. Eu acho que ele não é homofóbico. Peraí, você é homofóbico? Via... Do... Como assim, cara? E você ainda fica rindo? Debochando? Nossa, eu vou acabar com a sua vida porque eu vou pras redes sociais, vou explicar a todo mundo quem você é. Gente, o que é que é isso? Olha isso, Samanta. O que houve mesmo? Faz alguma coisa, Samanta. Eu vou fazer. Que absurdo. É um absurdo. Fala que eu resolvo. Esse sociopata aqui, entendeu? Ele é homofóbico e ainda fica rindo na minha cara. É homofóbico e misógino ainda por cima. E ainda fica debochando da nossa cara. Que absurdo. Absurdo. Ferdinando. Eu queria falar pra você que, infelizmente, nós vai ter que cancelar a festa. Não tem mais clima mesmo, meu amor, porque eu não vou fazer festa nessa casa que onde só tem homofóbico. Misógino. É. Misógino? Aham. Homofóbico? Meu irmão? Ele? Sim. Ai, que vergonha. Eu não queria que esse lado dele aparecesse pra vocês. Eu moro de vergonha disso. É o mínimo, né, que você podia sentir, Nádia. É vergonha mesmo. Sim, eu tenho vergonha. Por isso que eu bati nele, que eu humilho a ele, porque ele não vale nada. Ele é um homem meio antigo e meio rústico. Rústico não, meu amor, porque o homem rústico a gente até gosta. Sente, eu adoro o homem rústico. Exatamente. Esse cara aqui não é rústico, não. Ele é um babaca, isso sim. Ih, melhor. Ih, é um babaca. É um babaca, 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 babaca. E nós, o que nós vai fazer? Vai ter que cancelar a festa, porque é babaca. Não, não vai cancelar a festa nenhuma agora mesmo que tem que ter festa pra gente esfregar na cara deles. Também acho, agora eu vou ter que fazer essa festa, de qualquer jeito. Não, vai, vamos cancelar essa festa. Por quê? Você é homofóbica, misóginal também? Que isso? Que isso? Eu não, eu gosto, eu tenho um amigo que é gay, o Lobianco. Eu... Eu trata ele como se fosse gente. Você é ridículo, você vê, você quer confusão? Então é a confusão que você vai ter, sabia? Você terá. Porque agora eu vou fazer a protesto, eu vou fazer cartaz, vou ficar na porta protestando. Homofóbicos não passarão! Não passarão! Não passarão!